Estamos de volta e agora para falar que neste primeiro domingo do Advento a Igreja deu início a um novo ano litúrgico. Nós sabemos que tem dois grandes polos no ano litúrgico, o polo da encarnação e o da redenção. O da encarnação tem o antes, durante e o depois, ou seja, o tempo do Advento, as festividades do Natal e o tempo do Natal. A mesma coisa quando nós falamos da redenção. Nós temos o período preparatório da quaresma, depois o tríduo pascal e temos depois o tempo pascal, um tempo só de Páscoa. E temos também o tempo comum com seus 34 domingos do tempo comum. Todos estes tempos, todas estas subdivisões do ano litúrgico, elas devem nos ajudar a vivenciar mais o mistério de Cristo na nossa própria vida. Ou seja, nós fazemos memória dos grandes acontecimentos da vida de Cristo, aqueles que são rememorados na liturgia da palavra e nós o encontramos perfeitamente na Eucaristia, para que a nossa vida, ao celebrar cada mistério, ela possa se conformar, se parecer, receber a graça daquele acontecimento, para que nós sejamos cristificados e toda a nossa vida seja mais parecida com a vida de Jesus de Nazaré. Ou seja, todos os mistérios celebrados da vida de Cristo ao longo do ano litúrgico, inferem, tem a ver com a nossa salvação, com a nossa vida. E outro tema importante para nós estarmos atentos é saber que em cada liturgia, nós fazemos a memória daquele acontecimento salvífico.